Beleza, beleza, manos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, esse vídeozinho aqui é só pra explicar uma coisa pra vocês, beleza? É... Falar algumas atualizações que tá tendo no canal aí. Como vocês sabem, eu não gosto de gravar vlog, né? Porque eu não gosto da minha aparência, assim, em vídeo e tal. Então, eu tô gravando aqui com o meu personagem no GTA mesmo, aqui, no Fyber, beleza? Galera, é o seguinte, é... O vida real, ele não vai existir mais no canal, beleza? Pelo menos, assim... É... Eu não sei se eu vou eliminar ele totalmente do canal, ou se vai ter de vez em quando. Talvez, se tiver, vai ser muito raramente que vai ter, beleza? Porque não tá dando view, mano. Entendeu? E eu preciso dessas views. O que eu posso dizer? Porque desanima, tá ligado? Cada vez que você dá um... Dá mó trabalho pra fazer um vídeo aí, em vida real. E... E a galera não tá curtindo, parece. Entendeu? Porque não tá tendo visualização. É... E tipo, já aproveitando pra falar pra vocês também, galera, que é o seguinte... É... Eu procuro depender do canal, certo? Eu tô procurando depender financeiramente do canal. Beleza? Aproveitando aqui agora que a gente tá em 2019... Vou dar uma atualização pra vocês aí sobre o que que tá acontecendo na minha vida aí... E também em relação ao canal, beleza? Então, o fato é o seguinte. É... Eu tô tentando viver do canal. Eu tenho canal já tem mais de um ano. Eu tenho um ano e... Na verdade... Tem... Vai fazer dois anos, na verdade, agora em março. Em março faz dois anos de canal. E tipo assim, obviamente eu sei que, né, não é fácil assim... Tudo mais. Mas tipo assim, é... O Google... Ele... Quando você tem um canal monetizado no YouTube... Ele te paga... Ele te paga... A partir de 100 dólares. Certo? Se você fizer de monetização no seu canal. A última vez que eu peguei dinheiro do meu canal... Foi em... Eu acho que... Julho... Se eu não tô enganado. Julho, mano. Julho ou agosto. Julho, agosto ou setembro? Um desses três meses. Eu não lembro. Com certeza agora. Mas olha só, mano. A gente já tá em... Janeiro de 2019. Certo? Então... Eu não consigo essa grana todo mês. Se eu conseguisse pelo menos esse mínimo todo mês... Daria tranquilo. Porque... Galera... Todo mês... É um rolo pra eu pagar a internet. Entendeu? Vocês não tem noção. Mês passado, por exemplo... A minha tia pagou pra mim. Entendeu? A minha tia me ajuda demais, mano. Vocês não tem noção. Eu agradeço a Deus demais por ter ela na minha vida. Vocês não tem noção. Ela é tipo... Ela foi muito mais minha mãe do que a minha mãe de verdade. Porque a minha mãe de verdade... Na verdade... Me abandonou quando eu era criança. Mas enfim... Não é essa a questão do vídeo, né? É sobre o canal. Então, rapaziada... É... Por exemplo... O último Vida do Crime... Que saiu semana passada... Que foi... A gente invadir na favela do Baba Negra... E acabamos fazendo uma... O Bigode acabou fazendo uma aliança... O Bigode Duca acabou fazendo uma aliança com... O Alisson e o do Mal. Certo? Esse vídeo, até o momento que eu tô gravando esse aqui... Tá com mais de 18 mil visualizações... Quase 19 mil. Certo? E... E é raridade ter isso, mano. Porque se você for olhar nos meus vídeos aí... Vídeos de vida. Episódios de Vida de Jovem... Vida do Crime... Vida Real. Se você for olhar, mano... Tem bastante tempo que eu não consigo fazer 5 mil views no Vida de Jovem. Muito tempo. É... E o Vida Real... Dificilmente passa de mil views. Muito difícil. Os dois últimos não passaram. E... Tipo assim, rapaziada. Eu preciso de... Eu não sei se vocês estão gostando dos vídeos... Eu acho que notificados vocês estão sendo. Porque se o Vida do Crime... Deu esse monte de visualização... É porque vocês se interessaram por esse vídeo. Creio eu também por conta do Alisson, né? Por causa da aliança lá. Porque eu era do bonde do Baba Negra. E a maioria de vocês... É a favor do bonde do RD, né? E é... Eu acho que é por isso essa questão das visualizações. Mas... Tipo assim, mano... No Vida de Jovem mesmo não tá dando vídeo. Entendeu? Então se... Infelizmente... Se... É... Não sei por quanto tempo... Eu vou conseguir suportar essa situação assim. Mas se... Durante um prazo determinado... Que eu não sei até quando vai ser. Se não comece... Se eu não começar a conseguir fazer... Pelo menos... O mínimo de visualizações... De monetização... Que eu preciso... O mínimo do mínimo mesmo... Que é os 100 dólares... Eu vou ter que infelizmente parar com o canal... E procurar um emprego... Outro emprego qualquer... Entendeu? Porque eu tô com... Eu tenho dívidas já... Há mais de um ano... Desde que eu saí da empresa que eu trabalhava antes de criar o canal... Eu era vendedor numa empresa de eletrodomésticos... Numa loja... É... Desde quando eu saí desse... Desse emprego foi quando eu criei o canal... Porque eu sempre quis viver disso... Eu sempre quis... Eu tenho o sonho de ter um canal bem sucedido... Entendeu? E graças a Deus nós... Nós estamos bem assim... Em questão de inscritos... Né? Nós estamos com 66... 66... 65 mil... Chegando a 66 mil inscritos... Se eu não tô enganado... Acho que é isso... 65, 66... Tá quase 66... Até o momento que eu tô gravando esse vídeo... Os inscritos continuam subindo gradualmente... Mas as visualizações não estão acompanhando... E eu creio que não é questão de... Não é questão de... Ser notificado ou não... Eu acho que vocês estão sim sendo notificados... A questão é que vocês não estão tendo interesse em assistir os vídeos... E eu não sei, mano... Eu tento sempre editar da melhor forma possível... Ter a maior qualidade possível... Tanto de vídeo quanto de áudio... Apesar que de áudio eu tô... Com o microfone meio ruim... Eu tinha comprado o microfone bom... Tanto que eu tô com sorte... Que eu tinha comprado o microfone bom... Mas... Deixa eu só mudar aqui... Eu tinha comprado o microfone bom... Só que eu acabei tendo que devolver ele... Porque ele não funcionou no meu PC... Deixa eu funcionar... De repente parou... Não quis mais funcionar... Então eu acabei tendo que devolver ele... Né... Mas... É... Eu tô tendo vários problemas com gravação... Porque... Por exemplo... Eu queria fazer mais Rockstar Editor... Eu queria fazer uma coisa mais bem elaborada... Até no próprio vida de jovem mesmo... Mas... É... Quando eu tô gravando, rapaziada... Meu PC trava muito... Aqui não tá travando... Porque eu tô parado... Ó... Já deu uma travadinha, tá vendo? É porque eu tô parado aqui... Então não vai travar muito... Mas se eu entro num carro mod... Eu vou fazer... Eu vou fazer um teste aqui pra vocês... Só pra vocês terem noção... De como é na hora da gravação... Vou pegar aqui... Esse aqui não tá funcionando... Vou pegar o Camaro mesmo... Olha só... Esse aqui é o meu Camaro, né? Se liga, mano... Ó... Tá vendo? Fica caindo FPS, ó... Isso que eu tô gravando, tá vendo? Vocês tão vendo que tá travando aí... Certo, ó... Tô andando aqui e tal... De vez em quando... De vez em quando, mano... Dá umas travadas... E fica impossível, mano... Eu sou... De tão estressado que eu acabo ficando na gravação... Eu sou obrigado... Ó... Tá dando umas travadinhas... Vocês tão percebendo aí... Tenho certeza disso... Que o FPS cai aqui... Eu tô acompanhando os FPS aqui no momento... Entendeu? Então... Trava tanto tem hora, mano... Que eu sou... Ó... Eu sou obrigado a parar a gravação... Entendeu? Isso acontece... Isso acontece... Isso acontece só no... Ó... Olha só, tá vendo? Travou demais aqui agora... Então, por exemplo... No Vida de Jovem que a gente faz corridas... É meio complicado... Porque... Né... Eu preciso de velocidade no carro... Eu preciso do máximo de FPS possível... Né... E... Eu não tenho grana pra comprar outra memória RAM... Pra crescer a memória RAM... Entendeu? Porque a placa de vídeo é boa... O processador é bom... Só que eu tenho 8GB de memória RAM... E o GTA... Consome um tanto bom de memória... E tudo mais... Então tô tendo vários problemas, mano... Só que... O Vida... Então... Eu vou resumir... Porque eu já tô falando demais... Já tem mais de 8 minutos dos vídeos... É... Se eu não conseguir... Fazer um... Uma monetização boa... Até determinado momento desse ano... Eu vou ter que largar o canal... Se eu não largar o canal 100%... Eu vou ter que parar de gravar os vidas... E gravar outra coisa... Entendeu? Gravo outra coisa... Tipo... Só quando eu não estiver trabalhando... Quando eu não estiver trabalhando... Eu gravo alguma coisa e posto... Porque eu vou ter que procurar emprego... Entendeu? Então, mano... Só avisando pra vocês mesmo aqui... Que o Vida Real... Vai dar... Vai sair... Se sair... Se eu não parar de vez com o Vida Real... Vai sair muito raramente... Beleza? Não vou parar com o Vida de Jovem... Nem o Vida do Crime... Mesmo dando pouca visualização... Certo? Mas gostaria do apoio de vocês aí... Pra sempre que o vídeo sair aí... Dar uma força na visualização... No like... Que é muito importante... A gente fica enchendo o saco com essa questão do like, mano... Mas o like é indispensável... Vocês não tem noção, mano... Entendeu? E é um cliquezinho só... Que você vai ter que dar, mano... É... Não vai quebrar seu dedo... Não vai arrancar seu dedo... Tá ligado? Então é isso aí, rapaziada... Só dando os avisos pra vocês mesmos... Espero que vocês tenham entendido aí... Beleza? Espero que o ano de 2019... Seja próspero aí... Tanto pro canal... Quanto pra todos vocês aí... Que acompanham... Pra toda a ganga mercenária também... Certo? É... Eu vou ficando por aqui... Beleza? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar... É... Se eu não tô enganado... Eu falei... Beleza? Mas é isso aí, rapaziada... Eu vou ficando por aqui... Valeu... Falou... E até mais!